Fala galera, beleza? Eu sou o Gil e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal com a tag Listerando na Cozinha. E o vídeo de hoje é para aquelas mães que querem que os filhos comam legumes e vegetais e para quem está de regime ou é fitness, está na academia e quer continuar comendo hambúrguer. Então vamos fazer hoje um hambúrguer que leva cenoura, repolho, alface, tomate só que dentro da carne do hambúrguer. Você nem percebe que todos esses legumes e vegetais estão lá e para a gente dar um sabor melhor vai calabresa em um pão de bacon. Esse pão especial aqui, esse pão preto, que é um pão de bacon galera, muito gostoso, muito saboroso que nós encontramos aqui. Então desde já, senta o dedo nesse botão de inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha aí com todo mundo que isso fortalece muito o nosso canal. Acompanha aí então todos esses ingredientes para a gente fazer o nosso hambúrguer. Valeu! Carne... 300 gramas de carne moída. Aqui nós estamos usando o blend de patinho com músculo. Para temperar essa carne, nós temos limão, cheiro verde e pimentinha, junto com tempero completo sem sal e um pouquinho de sal. Repolho, cenoura, alface e principalmente para as crianças, para dar um gosto melhor e tornar o início dessa troca do disco de hambúrguer para esse disco misturado com legumes. A batata frita, calabresa, queijo mussarela e esse delicioso pão de bacon galera. Esse pão é incrível, a cor dele é muito bonita. E o tomate galera, já ia esquecer daqui o tomatinho que faz parte do cardápio. Então são esses os ingredientes que nós vamos usar. Então galera, antes da gente continuar aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dá essa força aí para que a gente possa cada vez estar trazendo mais receitas, mais novidades aqui para o canal. Curte, comenta, compartilha aí com todo mundo e quem sabe um dia essa receita não possa estar chegando lá na Ana Maria Braga e a gente está indo fazer lá. Beleza? Então vamos colocar. De início é colocar o repolho, cenoura e alface dentro da centrífuga e deixar bater tudo junto. Esse é o primeiro passo. Então bora aqui. A quantidade de legumes vai de acordo com o que você já está acostumado. Se você está acostumado a comer mais legumes, já começa no nível com mais legumes. Se não, comece devagarinho, coloca um pouquinho ali, misturando e vai aos poucos se adaptando a esse novo disco de hambúrguer. Quando ele já estiver bem trituradinho, aí tu começa a colocar a carne devagarinho. Pode colocar um terço, dois terços, aí o terço final, aos poucos, para que a carne possa ir impregnando tudo ali em todos os legumes e possa ficar uma coisa mais homogênea. Quando você colocar a última parte da carne, aí você já coloca os temperos da carne também. Pode espremer o limão, toda a carne. Você não se preocupe em misturar nada, porque a própria centrífuga vai fazer o seu trabalho. Meia colherzinha, uma colher é o suficiente, tá gente? Sal, mesma coisa. Não precisa colocar muito não. Beleza galera, depois que você bateu por alguns minutinhos, aí ela ficou bacana, bem homogênea, aí a gente vai tirar agora, fazer o disco e levar para a frigideira. Beleza? Vamos lá. Aqui, de sempre, a boa e velha mão. Então, aí galera, você tira o disco, o disco generoso e faz o mesmo trabalho. Só lembrando que ele vai estar um pouco mais mole, porque ele não tem só a carne. Então, você vai ter que amassear para deixar ele mais homogêneo, deixar ele mais durinho. Já fiz os dois discos de hambúrguer. Vocês viram que ainda sobrou carne, ainda tem para mais uma aqui. Isso pela quantidade de legumes que tem aqui dentro. Cenoura e repulho, você pode colocar outros legumes que você quiser, aí, que aí tiver vontade. E a gente está fazendo aqui também, está experimentando alguns outros legumes aqui. E foi esse aqui o resultado. Nós vamos fritar agora, junto com a calabresa. Vamos trazer já o resultado aqui para vocês e montar o sanduíaco, beleza? Aguarda aí galera. De volta já, calabresa frita, a nossa carne de hambúrguer misturada com legumes já assada. Vou pegar ela aqui, colocar aí em cima da calabresa. Fujona. Se o seu filho gostar, ou se você preferir, pode colocar uma fatia de tomate em cima. Só para mostrar mesmo que tem, para dar o olho de tomate. Uma batatinha frita. Para disfarçar. E está pronto galera. Seu hambúrguer, com a carne misturada com legumes, em um pão de bacon. Agora é só fechar. E degustar. Vídeozinho rápido. Fácil de fazer essa carne de hambúrguer, simples. Bota os legumes dentro de um multiprocessador, junto com a carne moída. Bota ali para bater por uns 4, 5 minutos. Depois coloca dentro de uma vasilha, faz os discos com a mão. E é só fritar, meu amigo. E está pronto. Sem segredo, sem mistério. Pronto para galera que quer emagrecer, galera de academia, que quer comer mais vitaminas, mais legumes. Bem legal, bem bacana. Para o seu filho que não gosta tanto de comer legumes, dá para dar uma disfarçada aí. Aquela enganada boa, bem legal. E ele vai ficar cada vez mais saudável. Então aqui fica a nossa dica de saúde para hoje. Uma carne de hambúrguer saudável, sem muita gordura, bem nutritiva por causa dos legumes, por causa dos vegetais. Então não esquece. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal que é muito importante aqui para a gente continuar trazendo as nossas receitas. E vamos à melhor parte, galera. Chama todo mundo que está aí atrás agora para a gente comer aqui e degustar o nosso hambúrguer. Valeu, até o próximo. Então, galera... Está com fome? Galera pronta para comer? Vamos aqui dividir irmanamente. Que todo mundo quer. Obrigada. Olha isso aqui. Olha aí. Dois, um e... Já. Está bom, me dão. Está bom no fundo? Não. É isso, galera. Acabou. Até o próximo. Valeu. Valeu. Hum! Valeu!